MOBS GOT BEATS Foi de que descer e tribo a maneira Quem deu certo se mover tem vista com o penta Foi de que descer e tribo a maneira Quem deu mover fãs como o baragueta Se me sinto ata e o caminho da Yega Penta uma droga, pera o penta hierba Merca se afresh, não tem nada queira Peguei um piquei red e maneca ta lenha Dolor no coração, toca ca na drenta Nota baica broma, mantenei a Wega Foi de que descer e tribo a sistema Traga neles na goda ou a maneira Andes por tu sasso a quem foi da pieta Ame sinta riba, sinta na entienda Onde com os drenta, tamo problema Ope te arrabiando, se a luz de iga Ope te arrabiando, se a luz de iga Ame nada, nada, pica lúbida Tem temporada e com me vim se máscara Nisero a me vim, me não volve a Makassi dai tortur, nada traiciona Awa que dentro se eu tongo a ame Vim se mame do xibindo pa ame Amas ou izolta reza panga Sobrada reza pindi copasame Ope te arrabiando, se a luz de iga Ope te arrabiando, se a luz de iga Foi de que descer e tribo a maneira Por que da nuvem feias como o baragueta Se me sinto alto, nunca me dá Iga Minta uma droga, pera ou pente hierba Merga se enfreia, as muda e na digueira Me creio um fake e ready, mas nem cantaleia Me olhou no coração, tamo focando atenta Só tu vai do broma, mantenei a Wega Mantenei a Wega Mantenei a Wega Mas eu vim se alivou, se alivou a maneira Nega na chiqui, vintati na digueira De horas ou isou da pensa, tá pa 30 Pero de batata, amita, queda pensa Vim que dá a e cara, laga, tampe pensa Tu rebota, mori, onde aqui, go tengo pensa O tamalo, tem voaci, pa ame queda teira Mi tiem pregunta, pero sem contesta Awa que lucha duro, pa ame, e que meta Mira benta un cosai, co i apega Awa que ri baros te quedo com me fiesa A ver o to lovar, pa ame cana 30 E não sabe quando o tempo é que o que dá E não sabe quando o tempo é que o que dá Hoje que destreito de boa maneira Cada mundo é fast como o Baragena Se me sinto alta nunca me dá chega Me dou uma droga, pero bebo de hierba Marca se afresh, monte na digueira Porque eu peguei red e mani que te leia Dolor no coração, tô ficando atenta Não tá vai com o broma, mantendo o Wega Não tá vai com o broma, mantendo o Wega